Essa é a situação da casa da dona Alaide Pereira da Costa, ela que tem 65 anos, e do marido dela, o seu José Natividade de Souza, que tem 87 anos. A casa está cheia de rachaduras, ameaça cair, e quando chove, molha tudo aqui dentro da casa. O seu José Natividade, ele é da região norte do estado, trabalhava na roça, e há mais de 20 anos ele veio aqui para Goiânia para trabalhar como pedreiro. Aqui, ele ajudou a levantar muitos prédios aqui em Goiânia? Foi, muitos prédios. Ajudei a levantar muitos prédios ali dentro de Goiânia. Aquela larga de prédio que tem feito lá, quando eu acabava um e ia para o outro, acabava um e ia para o outro, e aí fui indo até que fiz muito prédio. Hoje tem muita gente morando em prédio e casa que o senhor ajudou a fazer. É, justamente, tem, tem. E por ironia, o senhor não conseguiu... É, consegui só isso aqui. Agora, dona Alaide, quando está chovendo, como é que fica isso aqui? Ah, é bom e tudo, né? E aí a gente tem que estar recolhendo campo um canto, outro por outro, colchão, né? É bom e tudo. A dona Alaide, ela está sentada aqui, porque ela tem um problema na coluna, tem problema com diabetes, hipertensão, e às vezes não consegue ficar muito tempo em pé. Não, não estou conto, não. Porque eu sinto muita dor. Aí tem que ficar sentada. Tem que ficar sentada ou deitada. E o senhor José, ele também é hipertenso, né? E teve, caiu, teve um problema aqui no joelho. E mesmo assim, o que acontece? Para conseguir ajudar a manter a casa, apesar de estar aí com 87 anos, ele vai lá para a região do setor dos funcionários, para vigiar carro, para ganhar um dinheirinho para ajudar aqui na despesa. Justamente, é desse jeito mesmo. Para ajudar na despesa, porque... E lá também a gente ganha pouquinho, né? Porque vigiar carro não é muita coisa, né? É coisinha, né? A gente dá micharia, outras não dá nada mesmo também. E o sonho do senhor José, da dona Alaide, é construir uma nova casa. Já que essa aqui, o André vai mostrar para a gente... Chega para cá só um pouquinho, senhor José, só para a gente mostrar. Olha aqui, próximo ao portal, rachadura de fora a fora, aqui em cima também. Aqui na lateral, a gente pode ver que tem rachadura para todo lado. Lá no canto, o madeiramento já está podre também. Já está podre, já está podre. Já os caibos lá. Nas próximas chuvas, a casa vai ficar mais atingida ainda. Exatamente, é. Agora, nesse inverno agora, ela vai ficar pior ainda, né? A gente pode ver um pouco como é que está a casa lá dentro? Pode. Vamos entrar então, para a gente ver que lá dentro a situação está ainda pior. Aqui na sala, a gente já percebe que o reboco está caindo, rachadura aqui também de fora a fora. Aqui na janela, André, olha aí, para proteger um pouco aqui, tem até madeira, também para segurar um pouco. Mas entrando aqui nessa outra parte da casa, aqui embaixo, olha aí, o reboco está solto. Pode ver a situação, né, que é bem complicada. E a dona Laíde e o seu José estavam me contando que a situação está tão complicada aqui, que além da casa, que está com rachaduras para todo lado, às vezes, dona Laíde, chega a faltar até o que comer aqui para vocês? É, falta. Falta os treinos de comer aqui. Já chegou o dia, por exemplo, de não ter uma mistura, uma carne? E não ter o arroz também? É triste a situação. É. Mas o que é que você faz? Como é que é, de repente, chegar aquela hora de fazer o almoço e olhar e não ter? Não tem. A gente fica sem, né? Difícil. A gente. Aí não tem como comprar, não tem? Não, não. Tem não, né? Porque só ele que ganha dinheiro, né, e eu não ganho. O que é que vai fazer? Senhor José, o senhor nunca imaginou que aos 87 anos tivesse que pedir? Não, nunca imaginei isso, não. Porque eu tenho uma profissão boa, né? Mas foi o tempo que eu adoeci e também não pude trabalhar mais de pedido. Fiquei ruim dos olhos, né? Não enxergava a linha. Eu tive que ir largar do trabalho de pedido. Aí fui trabalhar em outras coisinhas, outras coisas, outras coisinhas. Mas o dinheiro é pouco também, não dá. Não dá, mas agora tu tá devendo energia também, né? É. E aí tá desse jeito, sim. O senhor nunca imaginou que faltaria? Eu nunca imaginei isso, não. Não, porque no tempo que eu trabalhava, não. Tinha as coisas, né? Tinha. Mas o que já chegou a faltar aqui pra vocês? Muitas vezes falta arroz, falta feijão. Falta tudo. Outras vezes falta tudo também, né? Como é que é? Tem dia que nós comemos, tem dia que não comemos. Tem dia que não come? É, tem dia que não come porque não tem. Aí fica aqui, só olha e olha e olha. Conta pra gente assim, como é que é chegar aquele dia que às vezes não tem realmente o que preparar pra comer aqui. Como é que é? Tem. Às vezes tem dia que não tem nada pra fazer comida, né? E faz o quê? Nada. Olha só como é que tá o quarto do casal, né? O guarda-roupa aqui não tem porta. Lá no canto, a parede tá abrindo, já separando aqui a parede que pode cair, né? É, pode. É, briga de cair. Dona Laide, quando chove, aqui dentro do quarto também molha? Tudo. Quando vem chuva de lá pra cá, molha tudo. E vamos agora ver a geladeira da dona Laide. Ela tava falando que às vezes chega a faltar tudo. Olha isso aqui, ó. Em cima, no congelador, não tem nada? Tem. Tem nada. Aqui tem o quê? Tem água? Água. Água. Água e... Aqui tem água também. E aqui tem um remédio que eu faço pra urso, que eu tenho urso. Aí, ó, aqui tem um remédio caseiro na geladeira. Embaixo aqui, ó. Posso abrir aqui? Pode. Aí, ó. Tem? Tem nada. Tem nada. Todas essas garrafas têm água? É, tem água. Esse aqui é um vinho que eu bebo colesterol. É remédio também? É. É, o vinho que tá aqui é um remédio, uma garrafada. Como é que é? Agora, quase na hora de preparar o almoço. Uai, a gente fica pensando, né? O que a senhora vai fazer aqui hoje? Nada. Tem nada. O que que passa pela cabeça do senhor quando entra e vê a casa nessa situação, vê a geladeira nessa situação aqui? É, eu digo assim, eu digo, vamos desmanchar essa casa, porque como é que nós vamos fazer desse jeito? Mas onde nós vamos morar? Nós temos que morar aqui. Porque se desmanchar ela aqui agora, onde nós vamos? Porque desmancha, mas não faz. Porque não tem dinheiro pra fazê-la, tem dinheiro pra comprar telha, dinheiro pra comprar tijolo, pra fazer ela mais ou menos, né? Não tem. Qual que é o sonho do senhor, senhor José? O meu sonho é ter uma casa mais ou menos, assim, pra gente morar debaixo, né? Porque a gente já tá velho mesmo, não vai mais pra frente. Então, a gente tivesse ou menos uma casa pra morar debaixo dela, uma casa mais ou menos, era melhor pra gente, a gente tava mais satisfeito, né? A gente não tem dinheiro pra mandar arrumar e fica aí desse jeito. Se vem chuva, tem que levantar da cama de noite. Não tem jeito da gente ficar quieto. E tá vendo a casa cair em cima da gente, não tá tendo jeito da gente arrumar nada. Não tem como pedir socorro pra ninguém? Não tem, não. Não tem jeito de pedir socorro pra ninguém. Qual que é o medo da senhora aqui? É de chover e de vento e a casa cair. E se eu tenho? E se isso acontecer, não dá nem como vocês saírem daqui, porque vocês têm até dificuldade pra andar aqui. Tem. Nós temos dificuldade pra andar aqui. Entrando aqui na cozinha, a gente já pode ver bem perto aqui do portal, mais uma rachadura também. É o que compromete a parede. Mas aqui, ó, de fora a fora a gente vê os sinais da chuva, quando chove. Olha tudo aqui. Aqui desse lado, André, olha o tamanho dessa rachadura aqui nessa parede. É o que mostra realmente, já tem uma abertura, né? A parede tá cedendo aqui desse lado. Mas a dona Laíde e o senhor José estão aqui no banheiro pra mostrar. O André vai entrar pra mostrar a situação das paredes descascando aqui do banheiro. A velha gente tá sentada no vaso, tá caindo trem na cabeça. O teto tá descascando e arrancando tudo. É, arrancando tudo. As paredes. Olha aqui, ó. A gente vê, André, olha aí, ó. O reboco tá soltando aqui na parede, tá descascando tudo. Aqui já está no tijolo a amostra. Aqui no teto também. Olha aqui, ó. Tá tudo fofo aqui, ó. Tá caindo os pedaços aqui. Tá. A velha gente tem que sair correndo aqui de dentro, tem hora. Quer dizer, nenhum banheiro decente a senhora tem aqui, ó. Tá tudo caindo. E aí a gente não tem jeito de arrumar, né? Vai ficando assim, caindo. E hoje, aqui na casa do seu José da dona Laíde, olha o que a gente vê de mantimentos. Um pouquinho aqui de açúcar. Também aqui café. Dona Laíde, hoje pra senhora preparar o almoço, a senhora não tem arroz aqui? Não, tem não. Feijão. Também não tem. Uma carne. Nem óleo, não tem nada. A senhora não tem nada pra fazer o almoço aqui? Não. Carne ninguém nem fala. Como é que é? Carne ninguém nem fala. Porque a gente não pode comprar carne mesmo. Como é que vai comprar carne? Nós comemos arroz e feijão, imaginando que a carne lá tem muito no açougue, né? Mas como é que vai comprar? Não pode, porque não tem dinheiro pra comprar. Agora, seu José, conta pra mim aqui. Mesmo assim, com tanta dificuldade, ele não perde o bom humor, não perde a esperança de ver as coisas melhorar. Como é que é? É pra um homem que sempre trabalhou na roça, lá na região norte do estado, veio aqui, trabalhou mais de 20 anos como pedreiro. Foi. Como é que é chegar a essa situação aqui, seu José? Pois é, chegou a essa situação, não sei como. Mas é porque eu larguei de trabalhar de pedreiro e não pude mais trabalhar, né? Então as coisas foram acabando, foram acabando. Até que tá desse jeito. Nós estamos há um mês, um pouco mais de um mês do Natal. Como é que vai ser o Natal do senhor? O Natal vai ser do jeito que vai, todo ano. Como que é? Sem nada mesmo. Passa o Natal sem nada? Sem nada. Os vizinhos fazendo festa, como é que é aqui? Ah, a gente só fica ganhando, né? Vendo. É uma ceia, nada? Não dá pra fazer? Não. Fazer com o quê? Que não tem. Nós passamos a vida desse jeito, né? Como é que nós vamos fazer? Nós temos que passar a vida assim. Sem nada mesmo, mas Deus tá vendo, né? O que são essas lágrimas aí, seu José? Não sei. Não sei não. Às vezes bate uma emoção aqui. É. Às vezes a gente tem uma emoção, né? Que podia ter as coisas, né? A gente tem aquela emoção. Mas às vezes que eu não pude mais trabalhar, então não tem nada. Porque eu não pude mais trabalhar, né? Então eu larguei de trabalho de pedreiro, aí as coisas foram baixando. Foi baixando. Até que ficou desse tipo aqui, ó. O senhor é um homem feliz? Feliz, sou. Mesmo nessas condições? Desse jeito assim. Eu sou satisfeito. Então o que a dona Laíde e o seu José precisam? Primeiro eles precisam de ajuda com alimentos e também material de construção para que eles possam reconstruir a casinha deles. tijolos, telhas, cimento, portas, janelas, pisos. Materiais para que eles possam ter nem que seja ali três cômodos, mas com dignidade, né, senhor José? Exatamente, é. Nem que seja dois ou três cômodos. Mas um lugar decente. Decente mais ou menos, né? Que a gente possa morar de barco. É que arrumar mesmo, assim, os quartos para dormir, né? Um lugar decente. É, que a gente está deitado, às vezes vem chuva de noite, a gente não tem jeito de dormir, que você viu lá. Você não pode ir em banho, você dorme a noite inteira, sossegado, folgado, né? Porque ele boia. Pois é, então quem puder ajudar, a dona Laíde e o seu José, moram na rua VMB2, aqui no Jardim Liberdade, e com a sua ajuda, com certeza é possível mudar essa situação desse casal. A dona Laíde, que tem 65 anos, o seu José na atividade, que tem 87 anos e que hoje o casal precisa da nossa ajuda.